Seca, calma. Vladimir Putin alerta. A Rússia pode bombardear a União Europeia com mísseis Sarmat em apenas 3 minutos. Um importante parceiro do presidente Vladimir Putin fez um alerta alarmante, afirmando que a Rússia pode atingir a cidade francesa de Estrasburgo, a sede formal do Parlamento Europeu, com armamentos nucleares em pouco mais de 3 minutos, como resposta aos apelos do Parlamento Europeu para que os países da União Europeia permitam que a Ucrânia execute ataques utilizando mísseis de longo alcance. O Parlamento Europeu apelou aos países da União Europeia para que levantem as restrições aos ataques de armas de longo alcance de Kiev no território do nosso país, aumentem o apoio militar à Ucrânia e anunciem uma coleta de fundos da população da Europa para as necessidades das forças armadas da Ucrânia. Vou repetir novamente. Se algo assim acontecer, a Rússia dará uma resposta dura usando armas mais poderosas. Ninguém deve ter ilusões sobre isso. A Duma Estatal insiste nisso. Vyacheslav Volodin, que preside a Duma Russa, fez essa declaração após os parlamentares europeus aprovarem uma resolução que solicita aos Estados-membros que removam as restrições atuais que impedem a Ucrânia de empregar sistemas de armas ocidentais contra alvos militares na Rússia. O texto, aprovado ontem, 19 de setembro, com uma maioria de 425 votos favoráveis, 131 contrários e 63 abstenções, destaca que, sem a remoção das restrições atuais, a Ucrânia não consegue exercitar plenamente seu direito à autodefesa e permanece vulnerável a ataques que ameaçam sua população e infraestrutura. Os eurodeputados reiteraram seu apelo para que os Estados-membros cumpram o compromisso estabelecido em março de 2023 de fornecer um milhão de cartuchos de munição à Ucrânia, além de acelerarem o envio de armas, sistemas de defesa aérea e munições, incluindo os poderosos mísseis de cruzeiro Taurus, de fabricação sueco-alemã, que podem atingir alvos a uma distância de até 500 quilômetros, o que colocaria alvos dentro da Rússia, no alcance operacional das forças de Kiev. Além disso, os eurodeputados reforçaram a posição de que todos os países da União Europeia e os aliados da OTAN devem se comprometer, tanto em nível coletivo quanto individual, a oferecer um apoio militar anual à Ucrânia que não seja inferior a 0,25% de seus PIBs. Ou seja, o produto interno bruto de todos os 27 países juntos da União Europeia é de 18 trilhões de euros. Nesse caso, cada país deve fornecer algo em torno de 45 milhões de euros, o que seria uma grande ajuda para o esforço de guerra da Ucrânia. O que o Parlamento Europeu está pedindo leva a uma guerra mundial usando armas nucleares. Antes de tomar tal decisão, era necessário lembrar as lições da Segunda Guerra Mundial. Naquela época, 27 milhões de cidadãos soviéticos morreram na luta contra o fascismo. Foi nosso país que libertou vocês e toda a Europa. Lembrem-se disso. Não se esqueçam, a julgar pela declaração do Parlamento Europeu, parece que vocês se esqueceram. Os cidadãos russos sabem o que é a guerra, porque ela passou por todas as famílias. A vitória sobre o nazismo teve um alto preço. Os Estados Unidos e a Inglaterra, que hoje se autodenominam vencedores, perderam menos de 800 mil pessoas na Segunda Guerra Mundial. Nossas perdas, somente na Batalha de Stalingrado, foram de 1 milhão e 130 mil pessoas. A única coisa que o Parlamento Europeu deve fazer após tal declaração é dissolver-se. Para sua informação. O tempo de voo do míssil Sarmat para Estrasburgo é de 3 minutos e 20 segundos. O tempo de voo do míssil Sarmat para Estrasburgo é de 3 minutos e 20 segundos. Doce Útiva Registras Brudo. Doce Útiva Registras Brudo. O T FranciscoVO vai para Estrasburgo.